Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou de volta com o vídeo mais esperado todos os meses, que é o vídeo de comprinhas na 25 de março. Confesso para vocês que eu demorei um pouquinho, porque eu fui mais de uma vez em 25, eu não comprei nem muitas coisas nenhuma das vezes que eu fui, só que aí eu quis dar uma acumuladinha e no final das contas ficou um vídeo assim, com bastante dica interessante, então se você quiser conferir tudo que eu comprei e todas as dicas que eu tenho para passar para vocês de comprinhas lá na 25 de março, é só continuar me assistindo. Vamos lá? Então meninas, no vídeo de hoje vocês vão ver o dia que eu surtei na 25 de março e praticamente só comprei batom, gente, que foi assim, uma loucura que eu fiz, não sei gente, não sei o que aconteceu comigo, mas primeiro vamos mostrar as outras comprinhas, depois eu falo dos batons para vocês, tá? Vou começar mostrando algumas comprinhas que eu fiz lá na Fifi, como eu já falei para vocês, foram bem poucas coisas, o que tem mais mesmo são batons, e aí eu comprei um lencinho para mim da Vivai, eu comprei um porque eu já tinha alguns aqui, mas estava com um preço legal, estava R$3,49, aí eu resolvi trazer. E trouxe dois desse novo da Ruby Kisses, que é nessa versão roxinha, e assim gente, a diferença dele do cor de rosa, o cor de rosa vocês sabem que eu amo, foi um dos primeiros vídeos de comprinhas na 25, eu mostrei para vocês, que foi quando eu conheci, me apaixonei, só que esse roxinho aqui, ele é diferente, ele tem um cheirinho mais suave, e a toalhinha dele é um pouquinho mais grossinha que a rosa, que o pacotinho rosa já era ótimo. Esse aqui eu senti que ele é um pouquinho melhor, aí eu paguei R$4,99, não achei barato, mas queria testar, e eu trouxe dois, tá? Isso eu comprei na Fifi, mas é super fácil de encontrar em quase todas as lojas lá da 25T. Aí eu trouxe essa caneta delineadora da Vivai, que inclusive é esse que eu estou usando, e gente, ela é muito, muito boa. Eu paguei R$5,25 nela, e já me arrependi de ter trazido só uma, porque assim, quando eu gosto muito de um produto e ele é muito baratinho, eu costumo fazer um estoquezinho assim, é loucura minha isso, mas eu faço essas coisas. Porque eu fico com medo de acabar e nunca mais voltar, e eu ficar sem... Olha só, gente, tá vendo aqui, ó? Tô com uma alergia de um colar que eu usei. Eu não posso muito com biju, sabe? Mas eu uso mesmo assim. Aí eu fico toda assim, ó, coçando. Mas é leve, tá? Então, aí o que acontece? Eu paguei R$5,25 nessa caneta, e ela é muito, muito boa. Eu vou fazer uma resenha sobre ela, e acho que eu vou fazer até um vídeo sobre as minhas canetas favoritas, e ela com certeza entrou pra lista, porque, gente, pagar R$5 numa caneta da delineadora tão boa, que tem um traço tão legal assim, e que não transfere, que dura bastante tempo, gente, é um achado, né? Então, com certeza, na próxima vez que eu for, eu vou trazer mais umas três, eu acho, porque é muito boa, eu tenho medo de acabar e nunca mais encontrar, e eu tenho essas coisas assim, sabe? Essas negras. Aí eu comprei também, na Fifi, esses dois pacotinhos, não, embalagenzinhas com prendedores de cabelo, que eu amo esse tipo de prendedor, que não tem costura, que ele é só assim, a malha, ele é de malha, né, esse prendedor. Por quê, gente? Quando eu faço escova, eu sempre faço escova no meu cabelo, vocês sabem disso. Inclusive, eu tô com essa touca hoje, não é porque tá frio não, viu? Não é por causa disso não, é porque eu tô num bad hair day. Hoje tá terrível no meu cabelo. Então, aí, o que que acontece? Eu uso muito isso aqui, porque como eu faço escova, e pra dormir assim, ou então quando eu tô, sei lá, limpando a casa, fazendo alguma coisa, ou prendo o cabelo, eu gosto de amarrar com isso aqui, porque não marca a minha escova, entendeu? E esse aqui é muito bom. E outra coisa, sempre tenho muito disso aqui, porque simplesmente somem, evaporam. Então, eu coloco num lugar que eu não vou procurar montar mais, então, eu adoro. Eu paguei R$2,99, com R$6,00, eu achei super legal, adorei isso daqui, fica a dica pra vocês, tá? Isso aqui, gente, é muito, muito bom. E na FIFI foi só isso que eu comprei, mas tem os bacons também que eu vou montar pra vocês daqui a pouquinho. Aí eu comprei mais algumas coisinhas de papelaria, eu sei, ainda tô vendo vídeo pra vocês, mas é porque eu tô aguardando algumas coisas chegarem, que eu comprei no AliExpress, então demora um pouquinho, quem comprou lá já sabe que sem comprar é esquecer. Então, assim que chegar, eu mostro pra vocês, eu faço vídeo mostrando tudo sobre a minha coleçãozinha de coisas fofinhas de papelaria, que eu adoro. E olha só, gente, que eu comprei. Eu comprei esse daqui, foi na Bendita Seja, que é uma lojinha muito fofa, eu já falei dela pra vocês, que é uma loja de biju, de decoração, de acessórios, de artigos diversos. E... Deixa a moto passar. E eu paguei super baratinho esse bloquinho de formato de cupcake, foi 1,99, tava na promoção, tinha vários modelos, tal, mas eu escolhi esse aqui de cupcake, tem umas pedrinhas. E como eu amo deixar recadinhos, tal, eu sempre tenho bloquinhos assim fofinhos. Aí comprei também esse porta-retrato aqui, que ele tem um imã, assim, pra você colocar na geladeira, enfim, onde você quiser. E também tava 1,99, comprei ele, ainda não coloquei foto. E comprei em outra loja, que agora eu não vou lembrar qual, mas não vou lembrar mesmo. Mas não era uma loja, era um box, assim, sabe, uma galeria com vários box. E... Ai, gente, desculpa, não vou lembrar. Mas, enfim, comprei esse jogo aqui de canetas. Quantas canetas vêm? 3, 6... 8 canetas de gel, sabe, gente? Elas têm cheirinho de fruta. E foi muito barato, gente, paguei 6 reais em 8 canetas. Isso daqui eu não pagaria jamais aqui nas papelarias do bairro, porque normalmente elas são vendidas a bolsos e sempre são, assim, 4 reais. Ai, tá fechando, ó. Então, aí eu comprei esse estojinho aqui, fofinho, que eu amo caneta, por 6 reais, tá? Agora, gente, eu ameaço pra vocês verem, ó, tá vendo? Não foi muita compra, não. Mas, eu surtei meus batons. Surtei mesmo. Eu dei a louca e comprei muito, 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 muito batom. Olha isso aqui, gente, ai, esse barulho é música para os meus ouvidos. Então, vamos começar. O que que eu vou falar pra vocês? Gente, não precisa você ter tudo isso de batom, não precisa não, tá? Eu tenho, porque eu tenho que ter batons, eu tenho que ter conteúdo pra falar, pra ter assunto no blog, pra, sabe, pra resenhar pra vocês. E também porque eu coleciono batons, vocês já sabem disso. Então, eu tenho, eu compro mesmo. Batom não adianta, eu compro. Mas, não se espante, tá bom? Com essa quantidade que eu vou mostrar pra vocês, porque foi tudo muito, muito baratinho. Eu não paguei nada absurdo, não gastei fortunas, não foi nada disso, porque é tudo bem baratinho, tá? Então, eu vou começar mostrando pra vocês os batons que eu comprei lá na Fifi, que foram os batons que eu encontrei lá. Não encontrei todos que eu queria, porque um dia não tinha todos, tava pra chegar mais. E aí eu acabei trazendo o que tinha por lá, tá bom? Eu não vou fazer resenha deles nesse vídeo. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo pra cada marca, mostrando todos os batons, resenhando daquele jeito que vocês já estão acostumadas, vocês já sabem como são minhas resenhas de batons. Ok? Hoje é só pra mostrar mesmo o que que eu comprei. Então, lá na Fifi, gente, eu encontrei uns batons da Vix, que é uma marca que eu já tinha batons, tal, mas eu tinha na embalagem cor-de-rosa, que eles eram bem cremosos. E aí, eu encontrei lá esses aqui da embalagem preta. Deixa eu arrumar aqui pra mostrar pra vocês. Esses batons aqui, ó, dessa embalagem bem bonita, que, assim, tem uma leve lembrança das embalagens da Tracta, de alguns batons da Tracta, tá? Não das blogueiras, porque algumas blogueiras até tem o batom, assim, preto, com essa faixinha dourada. Então, e aí ele vem, assim, escrito VINIX, tal, aí vem essa etiqueta muito ruim, que tá lá soltando, assim, e a única forma de você identificar a cor é pelo número que vem aqui nessa etiqueta. Então, eu vou ver se eu colo uma etiquetinha aqui com a cor, porque essa daqui, ó, tá largando e vai ser muito ruim, porque depois eu não vou ter informação pra passar pra vocês sobre a cor desses batons. E aí, eu comprei quatro cores das que estavam disponíveis lá na loja, que foi a cor 2, a 3, a 6 e a 7. É, foram as que eu mais gostei, por isso foram as que eu trouxe. E, gente, eu paguei R$4,99 em cada batom, R$5. E, pra minha surpresa, gente, esses batons são mate. Eles não falam, tá descrito lá que é batom mate, batom opaco, batom fosco, enfim, não tá escrito nada que faça você saber que eles são mate. Mas aí, eu fui passar, assim, pra ver a cor. E aí, eu descobri que eles eram mate. Então, eu vou começar mostrando pra vocês aqui a cor 2, que é um roxo, né, porque batom roxo é vida e você encontra em todo lugar. E ele é até parecido com o meu esmalte. Então, eu vou passar aqui. É muito seco. Olha esse batom, gente. É muito, muito lindo. Ele é mais roxo do que na bala. Lindo, incrível, maravilhoso. E o cheirinho desse batom, gente. Ai, viu, uma delícia. A cor 3, que foi a outra que eu comprei, é um pink, assim, perfeito. Um pink bem aberto. Ó. Lindo, né, gente? E extremamente seco. Ai, eu fiquei tão feliz, gente, porque eu adoro comprar coisas baratinhas, passar dicas, assim, de produtos bem baratinhos e que são de qualidade. Vocês já sabem disso, né? A próxima cor foi a 6, número 6. E olha isso. Olha isso aqui. Gente, essas marcas estão arrasando. Olha essa cor. Muito escandalosa essa cor. Muito. E a próxima foi a cor 7, que esse eu amei. Eu amei, amei. Ele é Marsala. Olha aqui, gente. Amei. Depois que eu fiz o vídeo de maquiagem de Marsala pra vocês, eu tô achando um monte de coisa. Mas com essa cor. Gente, muito lindos os batons sequinhos. Já usei duas cores, que foi o roxo e o rosa. Essas duas aqui. E eles duram muito, porque são bem sequinhos, mas chega. Eu só vou falar mais agora sobre eles na próxima resenha. Então, esses batons eu comprei na Fifi. E foi R$4,99 cada um. Da marca Vinix, tá? Da sua embalagem. Saindo da Fifi, eu dei uma passadinha lá na Brasil Inpex. Que é aquela loja que eu sempre falo pra vocês. Porque ela é dotada de make em todas as paredes. Mas ela é bem baratinha. E lá eu fiz uma festinha boa, sabe, gente? Fiz uma festinha, porque tinha muita coisa legal. E aí eu encontrei, gente, dois batons. Porque só tinha essas duas cores. De batons líquidos também da Vinix. E eles são daqueles que secam, gente. Eu fiquei apaixonada nessas duas cores. E só tinha essas duas também. Que é a cor 2 e a cor 3. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. A cor 2. Que é Poder. E a cor 3. Nossa, gente. Eles têm, assim, sabe? Aparência de tinta. Ó, 2 e 3. Certo? E cada um foi R$10,00. Foi um pouquinho, assim, mais caro do que o outro. Mas, como eu testei lá na loja e tal. Secou. Eu resolvi trazer. Então são essas duas cores aqui, ó. 2 e 3. Certo? Ai, gente. Olha aqui. Quanta cor escandalosa. Então. Aí lá também eu encontrei uns lápis labiais. Que, inclusive, eu já até fiz vídeo pra vocês sobre os meus lápis. E aí, né? Quem assistiu o vídeo viu que eu não tinha muito, não. Então, resolvi aumentar a coleção. E lá é o seguinte. Tava vendendo 3 por 10. Aí. Olha só o que eu trouxe pra casa. Trouxe 3 da... 4 da marca Amaçã. Nessas 4 cores aqui. E o legal desses lápis, gente. É que eles podem ser usados tanto como contorno labial. É como com... Você usar eles como batom também, tá? Porque ele... Como eu já falei pra vocês. O lápis, ele fica um batom mate perfeito. Porque ele é bem sequinho. Olha essa cor aqui. Esse aqui é a cor 108 Mag... Mageita? Mas é magenta, né, gente? Olha essa cor aqui. Lindo. O próximo é a cor 131 Berry. Que é essa cor aqui. Que é mais assim, um nude mais... Mais usável. Ai, gente. Olha, é linda a cor. Olha aqui. Bem lindo. O próximo. Ui. É a cor 104 Natural. Que é mais nude. É um... Nossa, é tipo Kylie Jenner, sabe? Ó. É esse aqui. E o último. É esse roxinho aqui, ó. Que é perfeito pra usar com os batons roxos aí do momento. Que é o número 151 Violet. Olha só. Ele é ideal pra usar como contorno dos batons roxinhos. Mas como batom também ele é uma ótima opção. E aí comprei... Cinco cores. Da marca P&W. Que... Eles são muito bonitinhos na embalagem, gente. Eu adorei. Ele vem com a cor aqui, ó. Na parte de trás. Eu achei bem legal. E eu comprei, assim, três bem escurões pra ficar com o lábio perfeito na hora de usar aquele batom bem escuro. Porque, gente, batom escuro, batom vermelho. A gente tem que estar com o delineado perfeito nos lábios pra o resultado final do batom ficar ainda melhor. Porque faz diferença, sabe, gente? Aí eu trouxe o café na cor 07. Que é bem escuro. Ó. É essa cor aqui. E eles são bem macios e bem pigmentados, gente. Aí trouxe também o chocolate na cor 10. Deixa eu arriscar aqui. Ó. Até aparecidas as duas cores. Esse aqui é um pouquinho mais aberto. E também o... Marrogani na cor 6. Esse aqui é o mais... Assim, ó. Mais claro, né? Os outros são com fundos bem escuros. Esse aqui, ele puxa até um pouco pra ter um fundo avermelhado. Certo? E trouxe mais duas cores, que foi... O violeta na cor 34. Que é esse aqui. Opa. Ó. Esse. E... O... Violeta também, o mesmo nome do outro, na cor 22. Só que esse aqui, ele é um roxo. Putz, mega azulado. Eu acho que ele vai dar... Não sei se ele vai dar muito certo. Mas eu acho que ele vai dar certo com o Balada da Ricoche, sabe? Não sei. Vou fazer um teste. Mas também, pra usar ele... Só ele como batom... Olha, fica escandaloso. E esses lápis foram... Eram 3 por 10. E cada um era 5. Ops, acabou de soltar aqui. Eram 3 por 10 e cada um era 5. Então vale a pena, né, gente? Trazer. Porque... A gente sempre tem batom escuro, né? Então... Achei super legal. Aí, lá nessa loja foi isso. Aí, o que acontece? Eu fui... Numa outra vez que eu tinha aí da 25, eu fui pra procurar uns batons de uma marca que eu tinha... Tava conhecendo através de fotos e tal. E fiquei muito curiosa, porque eu vi muitas meninas, principalmente do Rio de Janeiro, postando fotos deles. Enfim. Da marca Queen Makeup. Só que eu não tava achando, assim, nas lojas do bairro... Ai, tem um cabelo chato aqui. Eu tava achando somente a versão cremosa desses batons. Só que eu queria a versão dos batons mate, lógico, né? E aí, quando eu cheguei lá... Na... Na FIFI... Algumas meninas tinham falado que tinha encontrado lá na FIFI e tal. Só que aí, quando eu cheguei, não tinha mais. Que não foi essa última vez que eu fui e que eu postei pra vocês. Foi umas duas semanas antes. Foi bem lá pro dia 10 de maio, por aí. Aí que acontece. Eu trouxe... Eu achei na XBZ presentes. E olha só. Ai, como que foi? É... Eu comprei por R$2,40. Isso, R$2,40. Mas eu sei que na FIFI eles são vendidos por R$1,50. Olha só que precinho, gente. E tem também a opção de você comprar a caixa fechada. Que são 10 cores no total. E acho que vem 5 cores, 5 unidades de cada cor. Não tenho certeza. Mas, Tim, eu sei que tem muita gente comprando a caixa pra revender. E eu comprei as cores que eu mais gostei. Das que estavam disponíveis. Inclusive, tem duas cores que eu comprei duas. Dois de cada porque... Sabe? Eu fico com medo de não encontrar de novo. Como eu já falei pra vocês. Então, assim, os batons, gente. Eu fiquei extremamente surpresa com eles. Como na... Quando na vida. Que a gente paga R$2,40 num batom extremamente mate. Super pigmentado, confortável. Que apesar de ser mate, ele desliza bem. Ai, vamos falar menos. Eu vou mostrar mais, tá? Então, ó. Comprei nas cores. Deixa eu ver aqui. Também, assim, a embalagem é bonitinha. Vem com essa coroa bem fofinha aqui, ó. Queen Makeup. Só que... A mesma coisa, sabe, gente? O número vem nessa etiqueta horrorosa que eu não gosto. Que eu vou tirar. Vou, sei lá. Vou dar um jeito de colocar um rótulozinho. Alguma coisa assim. Pra que eu consiga identificar depois, certo? Então, eu comprei a cor 01. A cor 02. A 03. A... 06 e a 07. A 07 e a 06 foram duas cores que eu comprei dois de cada, tá? Então, eu vou começar aqui na ordem. Mostrando pra vocês. 01. Que é um nudezinho. Muito bonito. Vou arriscar aqui. Vou ficar toda suja, mas não tem problema. Olha isso. Ó. Hum, tem cheiro de chocolate branco. Muito cheiro de chocolate branco. Aí tem a cor 02. Que é um roxinho também lindo. ó. Tem a cor 03. 03. Que é um pink também poderoso. Muito pigmentado, gente. Olha. 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 A cor 06. A cor 06. Olha isso. Ai, tá difícil de fazer chocolate. Nossa, essa é a cor mais linda da vida. Olha. Ai, tá tudo torto. Olha isso aqui. Nossa, vocês estão vendo minha coordenação, né? Nota 1000. E a cor 07. Que também é escandalosamente linda. Olha. Olha. Ó. Ai, gente. Eu tô muito cheirosa de batom. Esses batons todos são muito cheirosos. Então, gente, ó. Esse aqui é um batom que, meu Deus, se você encontrar, você precisa comprar urgentemente, tá? E agora, então, eu vou passar a última dica de comprinhas de batons pra vocês. Que é... Que são, né? Na verdade, três que eu comprei. Eu não sei nem quantas cores são no total. Mas eu comprei três cores. Inclusive, essa é a que eu estou usando. Que é da mesma cor da minha touca. E esses batons são perfeitos. Tô falando desses batons aqui da marca Shines. Eu não conhecia. Eu não conhecia mesmo. Também conheci no Insta. Alguma menina que postou e eu achei legal, interessei. Não lembro como que foi que eu conhecia esses batons. Esses aqui eu comprei na Lelook. E eu paguei 10 reais em cada um. Um preço super legal, né? E a qualidade dele é muito boa, ó. Não transfere nada. Depois... Ele fica bem, bem sequinho. Muito sequinho, ó. Não transfere absolutamente nada. É aquele batom que te deixa bem confortável. E ele não fica repuxando. Não é nada disso, tá? E aí, esse que eu estou usando é esse vermelho aqui na cor Sincronia. Olha, gente. É um vermelho muito, muito lindo. E é o que eu estou usando. É o Sincronia. Que é esse tom aqui, arrasador. O próximo, se eu não me engano, é o Ritmo. Que é esse tom aqui, assim, ó. Rosado. Mas ele é escuro, sabe? Não distinguei muito bem essa cor. Ó, ele é escuro, mas ele é um pouco rosado. E o mais escuro dos que eu comprei... Eu não tenho certeza de quantas cores são. Mas eu acho que são sete cores. Não lembro. Mas não estavam todas disponíveis. Tinham essas três e mais duas. Só que eu não gostei muito das cores que tinham, além dessas. Então, essas foram as que eu peguei. Pra testar, pra conhecer. Porque realmente, de verdade, eu não conhecia, não. Ai, meu cabelo. E esse aqui é o Arco. Cor Arco. Que é bem... Escuro. Mas, assim, já deu pra perceber que ele mancha um pouco. Ó. É esse aqui. Mas esse... Assim, se todos forem... Como esses aqui. Como esse vermelho. Se todos durarem, como eu já falei pra vocês. Eu usei, mas não usei pra testar. Eu usei por pouco tempo. Enfim. Esse aqui, gente, ele dura horrores. O vermelho, tá? Assim, super de parabéns. Agora os outros dois eu tenho que tirar um dia, algumas horas, pra testá-los, tá? Vou fazer isso pra poder gravar a resenha pra vocês. E quem sabe, até o dia do eu gravar a resenha, não aumentou. Essa coleçãozinha aqui, né? Então, gente. Deixa eu falar outra coisinha. Então, esses foram os batons que eu comprei. Fora os que eu já tirei daqui, porque senão eu ia me sujar toda. Ai, gente. É muito batom. Bom, esse foi o vídeo do mês que eu surtei e comprei um monte de batom. Tem outros que eu não... que não entraram nesse vídeo, porque não foi na 25 de março. Mas, enfim. Essas são as dicas que eu tenho hoje pra passar pra vocês das compras lá na 25 de março. Um recadinho que eu quero dar pra vocês é o seguinte. Muitas, mas muitas e muitas e muitas meninas estão me pedindo pra fazer vídeo, pra falar a minha opinião sobre os batons líquidos da marca Zanf. Eu acho que é PH. É Zanf? Zanf? É... deixa eu ver se eu acho aqui. Pra mostrar pra vocês. Então, muitas meninas estão pedindo pra que eu faça um vídeo mostrando, falando desses batons. Só que é o seguinte. Eu não tenho certeza... Ai, gente. Eu acho que eu não tenho salvo aqui, não. Mas é isso. Se você conhece aí, me corrija. É Zanf? Que fala? Eu não sei mesmo. Eu nunca usei nada da marca também. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa marca é do Rio. Porque todas as fotos que eu vejo, assim, são de Minas do Rio. Aqui eu não... eu só achei num lugar na 25 de março. E eu não quis comprar porque eu achei mega caro. Gente, todos esses batons aqui que eu mostro pra vocês não passam de 15 reais. Nem os meus da Dylos eu não pago mais do que isso. Aí eu encontrei esses por 22 reais. E eu me recusei a comprar. Eu falei, não vou comprar. Não vou, não. Porque nem o meu queridinho da Ricoste passa de 10 reais. Eu não compro por mais de 10 reais. Então eu falei, não, não vou comprar. Pelo menos não no dia que eu fui. Como eu já tinha comprado tudo de batom. Eu falei, ah, não vou comprar, não. Fica pra uma próxima. Fica se eu encontrar num lugar mais barato. Então se você tem a dica aí pra me passar. De um lugar que vendam esses batons num preço mais legal. Porque eu achei bem carinho, gente. Bem fora do que a gente tá acostumada a ver aí desses preços. Desses batons, assim. Dylos não, né? Porque Dylos varia muito, muito mesmo. De cidade pra cidade e de loja pra loja. Mas eu compro por 15 reais. Mais do que isso, eu não compro. Espero achar mais barato. Aí eu achei esses da Zanf bem caros. 22 reais. Eu não quis comprar, não. Mas, então, gente. É isso. Muitas meninas me pediram pra testar. Eu não fiz ainda vídeo pra vocês sobre eles. Porque eu não tenho eles ainda. Tô bem curiosa. Mas, assim. Pelo que eu vi lá na loja que eu encontrei. Eu achei que as cores são tudo muito, muito parecidas com as que eu já tenho. Com as que eu já mostrei pra vocês. Eu não vi. De verdade. Eu não percebi nenhuma cor, assim. Mega diferente, sabe? Uma cor única. Especial ali. Daquela marca. Achei tudo muito parecido com o que eu já tenho. Com o que eu já conheço. E com o que eu acredito que a maioria de vocês também já conheça. Mas, sim. Fiquei curiosa pra testar. Pra conhecer. É mais uma opção também. Então, tô só explicando pra vocês porque que eu ainda não fiz vídeos falando dos batons dessa marca. Já que muitas meninas estão me pedindo, tá bom? Então, se você tem aí a dica de um lugar que venda eles mais baratinhos. Quem sabe se eu encontrar eu posso comprar e fazer o vídeo pra vocês, ok? Então, esse foi o vídeo de comprinhas da 25 de março. Acho que esse vídeo aqui é compras da 25 de março. Só batom. Só comprei batom. O resto foi só lencinho demaquilante pra tirar esse monte de batom agora, né? Porque olha isso daqui. Só lencinho muito bom e demaquilante muito bom pra tirar esses batons. Porque eles grudam. Eles são bem pigmentados e duram muito. Então, é difícil de remover. Mas, então, fiquem ligados aí nos próximos vídeos. Que vocês estão vendo que eu tenho muito batom pra resenhar pra vocês. Muito batom. Nos próximos vídeos teremos muitos e muitos vídeos de batons. Então, se você é a louca do batom assim como eu. Você tem que se inscrever aqui embaixo no canal. Pra você não perder nenhum desses próximos vídeos, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aqui pra mim. Tá bom? Compartilha aí esse vídeo nas redes sociais. Porque esses batons, eles merecem ser compartilhados. Merecem ser conhecidos por muitas e muitas meninas, gente. Porque, sinceramente, 2,40 nesse batom aqui... Cadê? Que mais? Que mais? Sumiu o batom agora. Ah, aqui, ó. 10 reais nesse líquido. 5 reais nesse aqui, que é mega mate, gente. Todo mundo... Anuncia aí, porque todo mundo precisa ficar conhecendo esses batons, tá? Ainda mais se você tem a oportunidade de ir lá na 25 de março. Corre nessas lojas que eu falei. Compra seu batom. Garanta seu batom por esses precinhos super especiais. Ok, meninas? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Tenham gostado de ver esse meu surto de batons. Então, meus amores, um super beijo. Tchau, tchau.